Oi, gente! Eu sou a Thalita Cavalcanti. Bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Como limpar sofá do jeito certo? Hoje eu vou te ensinar uma mistura caseira correta, tá? Uma mistura que você pode usar com segurança no seu sofá de tecido. Você vai usar essa mistura caseira certa pra limpar sofá. Se você está aqui pra limpar sofás como esse aqui, ó, de courinho ou couro, fica até o final do vídeo, porque eu também vou te ensinar truques pra você tirar tanto manchas quanto fazer a limpeza do dia a dia. Mas esse vídeo foi feito especialmente pra você que tem sofá de tecido que suja muito, né? Olha aí aparecendo o sofá da minha sogra que a gente precisa lavar de seis em seis meses. É uma lavagem que a gente faz, só que é uma lavagem que a gente não deixa entrar líquido pra dentro do sofá pra que não haja mancha. Eu vou te ensinar a mistura caseira certa pra limpar o sofá nesse vídeo. Você vai seguir as minhas orientações, tá? Pra que você não tenha problema mais tarde. Então siga cada uma das dicas do passo a passo que eu vou te ensinar nesse vídeo. Mas antes, aproveita pra se inscrever nesse canal maravilhoso, cheio de dicas da minha casa pra sua casa. E curta, tá? O vídeo pra dar aquele apoio maravilhoso, que eu sinto que você apoia meu canal e eu te agradeço de coração. Compartilha com seus amigos, porque com certeza esse vídeo é o vídeo certo pra compartilhar com quem tá precisando limpar sofá. Vamos primeiro, então, limpar o sofá de tecido e depois eu te conto como limpar sofás como esse aqui. Este é o sofá de tecido que a gente vai limpar hoje. E você vai poder usar em qualquer tipo de tecido, gente. Não use em camurça, couro, tá? Só em tecido. Eu já vou te ensinar a fazer a mistura caseira certa para limpar o sofá. Só que antes da aplicação, é necessário aspirar e higienizar o sofá. Eu vou te ensinar o passo a passo. Salpique bicarbonato de sódio por todo o sofá. Essa é uma recomendação que eu acho que você não deve pular, tá? Porque o bicarbonato é o único capaz de combater um pouquinho o que seja os ácaros, né? E pra quem tem problema respiratório, por exemplo, gente, isso é essencial ser feito de seis em seis meses, tanto no seu colchão quanto no seu sofá, tá? Essa é a higienização recomendada por especialistas, biomédicos especialmente, pra que a gente consiga combater um pouquinho dos ácaros, desses acúmulos de micro-organismos, tá? Não vai matar tudo, mas ajuda e muito. E depois de salpicar o bicarbonato, você vai espalhar com as mãos por todo o tecido do sofá. Ou, se preferir, use uma dessas escovinhas de unha, sabe? Que são macias, não estragam os tecidos dos sofás. E ajuda muito a espalhar direitinho esse bicarbonato. Depois de espalhar completamente, deixa agindo por meia hora. Depois desse tempo, é necessário aspirar todo o sofá, retirando todo o bicarbonato, tá? Olha só, eu tenho esse aspirador maravilhoso, que eu recomendo. Tem resenha dele aqui no canal, vou deixar o vídeo dele na descrição. Ele é dois em um. E tem essa ponteira aí, ó, pra aspirar estofados, tá? E rapidinho, você vai aspirar todo o bicarbonato. Já dá um efeito de limpeza tremendo. Antes da aplicação da mistura caseira certa pra sofá, gente, a gente precisa aspirar todo o sofá, mesmo que não use o bicarbonato. Só que eu te recomendo, gente, bicarbonato de sódio é muito barato. E realmente tem um efeito muito saudável pros estofados e colchões da nossa casa. Se você quiser saber como higienizar colchão, vou deixar o vídeo também na descrição, tá? Então, aspire todo o bicarbonato com o seu aspirador de pota, deixando esse meu também na descrição pra você que se interessou por ele, tá? Verifique, tá? Todo o tecido pra ver se nos cantinhos não ficou o bicarbonato. E olha só, eu vou começar por manchas no sofá de tecido. Tá vendo que esse braço do sofá tá manchado? Você tem duas opções para aplicar sobre as manchas de sofá de tecido. A espuma de barbear ou a espuma mágica, tá? Eu prefiro a espuma mágica porque realmente é feito pra isso. Tem na descrição aqui pra vocês. Mas quando você não tiver em casa e tiver uma espuma de barbear de qualidade, use a espuma de barbear. E tudo que você tem que fazer pra tirar uma mancha num tecido do sofá é esfregar com uma escovinha macia. Você tá vendo que eu tô usando a mesma escovinha de unha que eu espalhei o bicarbonato. Esfregue até a mancha sair e retire o excesso do produto com pano, tá? E agora, gente, vamos lá que eu vou te ensinar a fazer a mistura caseira certa pra limpar o sofá. Eu usei três vezes essa receita que eu vou passar pra vocês pra limpar o sofá todo. Lembrando que todos os produtos que eu vou te indicar usar são essenciais e estão todos na descrição pra você. Use um balde pra fazer essa mistura e coloque duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Depois, coloque duas colheres de sopa de amaciante pra roupas delicadas, tá? Tecidos delicados, é o que eu te recomendo. Use meia xícara de lisoforme desse branco, tá? Que é o suave. E uma xícara inteira de vinagre de álcool. Você vai ver que tá efervescendo, né? Coloque mais uma xícara de álcool, 70% ou 100% de preferência, tá, gente? Com menos hidratação. E aí, gente, depois de aspirar o sofá todo, tirar todas as manchinhas, você vai aplicando com a escovinha. Você molha a escovinha, esfrega e depois já seca com um paninho, tá? Porque a gente não quer que o líquido entre. Então, faça exatamente assim. Molha a escovinha, esfrega uma parte, vai esfregando essa parte o melhor possível, tá, gente? Não deixa nenhuma parte sem esfregar. E já com o paninho ali do lado, vai secando imediatamente. Imediatamente. Vai tirando todo o excesso de água, tá? Isso é essencial pro que o líquido não entre. E o seu sofá, com o tempo, surge alguns mofos de dentro pra fora, tá? Então, faça assim. Isso que eu tô te falando é realmente essencial. Esfregue cada cantinho, viu como é que fica sujo? Pois é. Eu já limpei aquela parte que eu tava sentada ali. Tô limpando a parte do meio, tá, do sofá. Especialmente ali onde a gente põe a cabeça, gente. Tava muito sujo. E aí, faz exatamente isso com o paninho secando. Não deixa nenhum líquido entrar. Se você usar essa escovinha de unha, tem essa escovinha na descrição pra você. Ela é baratinha. Vai ser ótimo, tá, pro seu sofá. Olha a diferença da parte suja pra parte limpa. Depois, no final, eu vou te mostrar o sofá já seco no dia seguinte, tá? E aí está o resultado do sofá todo limpo. Agora, totalmente limpo. Olha a diferença, gente. Você que viu o sofá anteriormente, ele tava amarronzado, bege quase. Ele é dessa cor cinza bonita. Nossa, ficou maravilhoso. E uma coisa que eu devo salientar, não esqueça os panos limpos pra você ir enxugando e tirando a sujeira ao mesmo tempo. Sai muita sujeira do sofá nos panos, tá? Isso é o chamado lavagem a seco, tá? Olha o antes, como tava muito sujo. E agora vejo depois, gente. Com o sofá no dia seguinte já seco. Maravilhoso. Agora eu vou te ensinar a tirar manchas e a limpar sofás de courinho e de couro no dia a dia. Pode ser courinho ou couro claro ou escuro. Vamos lá. Meu sofá era de tecido. Quando eu me casei, há quase 15 anos atrás, ele era de tecido e a gente fazia limpeza, como eu te mostrei aí, né? A limpeza do sofá da minha sogra. Eu fazia exatamente aquilo quando esse aqui era de tecido. Mas pra trazer mais praticidades pra minha vida, eu e meu marido trocamos, né, o estofado de tecido pelo de courinho. Pra tirar manchas, gente, desse sofá aqui, você precisa de dois produtos. Ou detergente ou esponja mágica, tá? Você encontra esponja mágica 100% melanina, tá, gente? Tem muita gente comprando esponja mágica errada por aí, pagando, achando que tá pagando barato. Compra uma que não é 100% melanina, então presta atenção nisso. Eu compro com preço ótimo em kits, né, de 10 ou de 3, tá na descrição aqui pra você. Então use ou a esponja mágica ou o detergente. E tudo que você precisa fazer quanto a manchas é molhar a sua esponja mágica, ela tem que tá úmida, e retirar a mancha, tá? E lave em seguida, molhando apenas com água, tá? A esponja mágica só pode ser umedecida com água, não use nenhum outro produto nela, tá, gente? E o detergente é o detergente puro com esfregação, pra tirar manchas de sofás sintéticos, tá? Ou de couro, tá? Detergente de preferência de coco, é o que eu tenho melhor experiência, gente. Então tenta comprar o de coco, mas é mais difícil um pouquinho que a esponja mágica. Só que com muita esfregação, as manchas sairão do seu sofá, seja ele claro ou escuro, tá, gente? Por isso que eu gosto muito da esponja mágica. E no dia a dia, gente, eu acabo limpando o sofá, ou com uma misturinha que eu tenho, que eu vou deixar o vídeo na descrição pra vocês, ou mesmo com a esponja mágica. Porque olha, olha esse puff, né, de courino também, muito sujo. Eu apenas molho a esponja mágica e faço, né, a limpeza. Eu vou deixar a parte suja ali, pra vocês verem o resultado. Olha a esponja mágica como fica suja, por isso que ela deve ser lavada. Pega um paninho de microfibra sempre no final, pra passar onde eu tinha passado a esponja mágica, pra tirar qualquer resquício de produto que tenha ficado ali. Tá vendo? Olha a diferença que dá no dia a dia da sujeira. Isso, pra tirar a mancha. Agora, no dia a dia, você usa paninho de microfibra. E essa misturinha caseira aqui, que eu faço, tem na descrição a receita dessa mistura aqui pra você. Limpar courino é maravilhoso, tá? Você pode limpar couro também, com essa mistura, que sai sujeira toda. Mas se o seu sofá é de couro, depois da limpeza com essa misturinha, você vai precisar passar vaselina pura num paninho de microfibra por todo o sofá. Deixar agir por meia hora e limpar com mais pano de microfibra seco. Tem os paninhos que eu mais gosto, que eu compro baratinho aqui na descrição também, pra você. Essas foram as dicas. Eu espero que você tenha gostado da mistura caseira, pra limpar sofá de tecido. Tenha gostado dessas dicas maravilhosas que eu uso pra limpar meus sofás. Olha só, meu courino já tá com quase 6 anos, gente. É maravilhoso, né? Cuida aí bem do seu sofá. Limpa seu sofá do jeitinho que eu te ensinei hoje, tá? E depois me conta na descrição. Inscreva-se por aqui, porque eu quero sua companhia. Deixa seu like, compartilha com seus amigos. Um beijo e a gente se encontra no próximo vídeo. Até! E aí E aí E aí E aí E aí